Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui experimentar alguns doces que eu encontrei no mercado Eu já tava querendo experimentar esses negócios que eu comprei aqui há um tempo já Alguns, a maioria na verdade eu acho que eu já experimentei e outros não Então eu vim aqui hoje mostrar pra vocês, experimentar junto com vocês Pra vocês saberem se é bom, se não é, se compra, se não compra Então é isso, já se inscreve no canal e bora pro vídeo Gente, eu vou começar com um, eu vou mostrar aqui pra vocês Que é esse Trento Bites aqui de torta de limão Eu vou experimentar esse aqui o primeiro Vamos ver se é bom, vou abrir aqui Eu experimentei já o Trento grande, desse aqui de limão E eu não achei muito bom não Gente, não é igual uma torta de limão Parece... Sabe aquele piraqueijo-limão? Idêntico, gente Idêntico ao piraqueijo-limão É bom, mas eu não gosto muito desse sabor artificial de limão, sabe? Que é bem artificial, é bem biscoito, gente Bem biscoito mesmo Achei bem mais ou menos E se eu não me engano ele foi R$1,99 Esse pacotinho O próximo que eu vou experimentar, vou mostrar pra vocês É esse também Eu vou experimentar todos esses Bites primeiro Esse aqui é o leite, ó 38% de cacau, tem 40 gramas Esse aqui, gente, eu já experimentei Inclusive eu já coloquei lá no meu Instagram Se você não me segue, já me siga lá Eu coloquei no Instagram indicando e mostrando pra vocês Que esse aqui é muito, muito igual ao Nescau Ball Quem lembra do Nescau Ball? Aquele que é coberto de chocolate e tal Que não vende mais, infelizmente Mas ele é muito, muito parecido, ó E ele é parecido em tudo, gente Tanto no gosto quanto em tudo Ele é muito gostoso Ele também acho que foi um em pouco Esse aqui eu super indico pra vocês comprarem Vale muito, muito, muito a pena Essa linha Bites aqui são muito gostosos Mas Eu só tinha experimentado aquele vermelho Como a gente... Ó Esse outro aqui, ó, é de branco Chocolate branco Com chocolate preto dentro, ó Vamos provar Gente, esse aqui é muito bom Nossa Ele é chocolate branco, chocolate preto dentro Maravilhoso, gente Pode comprar Indico muito Amei, eu gostei Esse aqui é muito gostoso Eu acho que eu já tinha experimentado aquela tirinha Desse aqui Eu acho Nossa, mas achei muito gostoso Vamos pro próximo O próximo é esse aqui, ó Esse Bites Dark Que é 55% cacau Ele, se eu não me engano, é meio amargo Vamos provar Meio amargo O chocolate é bom O chocolate é muito bom Só que É aquilo, né Meio amargo Pra quem gosta, gosta Quem não gosta, não gosta Eu acho muito gostoso Mas o chocolate em si, gente É muito, muito bom A qualidade é muito boa E apesar que a gente acha que não, né Porque É barato e tudo mais Então a gente acaba achando que Vai ser um chocolate Mais ou menos Mas é um chocolate muito bom Bem gostoso Mas é aquilo Pra quem gosta de chocolate, me amargo Quem gosta de chocolate é o leite Aquele vermelho ali É a melhor opção Gente, agora Vou experimentar um Que é esse aqui, ó Trento Máximo Branco com cookies Esse aqui eu nunca experimentei Ó Mais crocante, mais chocolate Vamos provar Vamos provar, gente Esse aqui parece ser bem gostoso E parece também um que eu já experimentei Que eu acho que é o look Ele tem um formato palitinho também Vamos ver Hum Tem essa parte do cookie, né Que é um pouco mais crocantezinho É bem gostoso, gente Bem gostoso Só que assim Pra ser bem sincera Não sei se é por conta do chocolate branco Mas ficou muito neutro, assim Tipo, não tô conseguindo entender o sabor direito, sabe Só consegui sentir o cookie Que é aquele pedacinho de chocolate Né, de biscoito e tal Mas fora isso Nada demais Agora, gente Vamos para um diferentão Que eu achei no mercado Que foi esse Esse aqui, ó Da Arco É aquele Sabe aquelas balas? Butter Tuffs Então, é dessa linha Sabor Avelã Vamos provar É uma barra, ó Tá vendo? Gente Vou mostrar pra vocês como que é dentro Ó Horrível Muito ruim Achei ruim demais Vou até guardar Nada demais, assim Tipo, não tem É um gosto de chocolate Como que fala? Tipo, é um chocolate muito Tem gosto daquelas bolinhas Sabe? Aquelas bolinhas de futebol Antiga de chocolate E, poxa Achei que fosse bom, né Por conta da Avelã E tudo mais Mas achei muito, muito ruim Vamos agora para um Que eu sou apaixonada Eu preciso confessar Eu vim mostrar ele pra vocês Porque eu falei assim Gente, as pessoas precisam conhecer Esse chocolate Que é esse Trento aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó É esse Trento De cheesecake De morango Gente, que delícia Isso aqui Vem duas barrinhas Uma aqui do lado da outra Esse aqui Vale a pena você comprar Um de 20, entendeu? Ela é recheadinha dentro Ela tem meio que um azedinho também Sabe? Essa daqui vocês podem comprar Confia Compra Experimenta E depois me comenta aqui embaixo Pra eu saber se você gostou, viu? Bom, gente Vamos agora para o próximo Que eu tô aqui com Já tô doida de chocolate Agora vamos experimentar outro Trento Eu tenho alguns Trentos mais aqui Pra experimentar Porque tem um ali Que eu também não experimentei ainda O próximo É o Trento de creme Esse aqui, ó 38% de cacau Tá vendo? Dentro ele é de creme Vamos provar Gente, o Trento Ele sempre vem nessa barrinha Tipo Numa barrinha Duas barrinhas dela Não gostei muito não Achei muito sem graça Achei bem sem graça Achei com gosto de Não tem Não achei Não descobri ainda O gosto do creme Achei bem sem gracinha Assim Achei nada demais Nada demais Não aprovo Vamos passar para o próximo Esse outro aqui, gente Que eu vou experimentar agora Ele é gostoso Porque eu já experimentei E eu vou mostrar para vocês O que é Ele é de avelã 38% também de cacau De avelã Igualzinho, ó Vem dois Vamos provar Ó, ele vem também nessa barrinha Gente Esse de avelã Lembra Muito, muito, muito Kinder Ovo Kinder Ovo não Desculpa Kinder Bueno, sabe? Aquele Kinderzinho De barrinha Nossa Maravilhoso Esse chocolate aqui é muito bom Né? E como é de avelã Ele lembra muito, muito, muito Kinder Pode provar isso daqui Que eu acho que vocês Não vão se arrepender Eu pelo menos gosto muito Achei bem, bem gostoso E Muito bom Gente, agora Vou experimentar um Que é um biscoito Que eu já estava doida Para experimentar já tem um tempo Que é esse biscoito aqui, ó Que se chama Calypso Esse biscoito aqui Eu quero experimentar faz tempo Ele é muito antigo Pelo que eu sei, assim Mas eu lembro de ter experimentado Esse biscoito Então eu vou experimentar com vocês agora Falam que esse é um biscoito muito bom Falam que esse é um biscoito muito gostoso Ele vem aqui Gente, eu acho que eu já comi esse biscoito Ele é gostoso Muito bom Só que eu acho que podia ter um pouquinho mais de Cobertura de chocolate, sabe? Na parte de cima Ele é bem fraquinho de Cobertura Ele é bem fraquinho de cobertura Acho que podia ter um pouquinho mais de cobertura Mas O biscoito é gostoso O chocolate de cima também é muito, muito, muito bom E eu tenho meio que gostado muito de chocolate assim Chocolate com uma coberturazinha em cima É coberto de chocolate Eu gostei muito Aprovado Por último Vamos provar um Trento Que se eu não me engano é novo Porque eu já tinha visto Mas eu nunca experimentei Não sou muito fã De amendoim Mas abre meu coração aqui Pra poder experimentar Trento Alegro Chocodark Amendoim Ó, 55% de cacau Ele tem Ele lembra tipo um Será que é um Twix? Tipo um Twix Será que lembra? É tipo um Twix, gente Twix não é isso? Não é com amendoim? Eu não lembro Vamos ver É aquilo Pra quem gosta de amendoim Fascinante Incrível Puro gosto de amendoim O chocolate é gostoso Tem pedacinhos Amendoim mesmo 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 Só que aquilo Eu não sou muito fã de amendoim Não gosto muito Então Achei bem Pra mim Achei ruim Mas pra quem gosta de amendoim Eu tenho certeza que vai gostar Porque tem aquele gosto mesmo Do amendoim Junto com chocolate Fica bom Só que eu não sou fã de amendoim Eu não gosto desse tipo de mistura Então pra mim não ficou muito bom Mas É um chocolate gostoso Tá? Chocolate gostoso Pode comprar Pode experimentar Pra quem gosta de amendoim Vai amar Eu tenho certeza Então, gente Esse foi o vídeo Primeiro vídeo experimentando comida Se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei Comenta aqui embaixo, gente Algum produto Alguma comida Alguma coisa que vocês querem que eu grave E que eu experimente aqui com vocês, tá? Então é isso Um beijo Ah, se inscreve no meu canal Clica em gostei E também me siga lá no Instagram, tá? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau